Este debate realizado no plenarinho e mediado pela deputada Luciane Carminati abriu na Assembleia Legislativa a programação do Mês Internacional de Luta pelos Direitos da Mulher Com a presença de um grande público, autoridades e pesquisadores discutiram a criação de programas reflexivos e de responsabilização para homens autores de violência em Santa Catarina O serviço está previsto na Lei Maria da Penha e aqui no Estado há 32 grupos em funcionamento Um projeto de lei apresentado pela bancada feminina há mais de um ano busca a regulamentação desses grupos em Santa Catarina mas ainda precisa passar pelas comissões permanentes antes de ser votado em plenar O objetivo dessa legislação primeiro é estabelecer um parâmetro em todo o Estado é um parâmetro de quem são os grupos reflexivos, como eles são constituídos como que eles se enquadram dentro da legislação da rede Maria da Penha como é que esses grupos reflexivos se organizam do ponto de vista do público a ser constituído Enfim, ele dá uma cara, ele dá uma identidade e ao termos uma legislação ele também incentiva a organização destes grupos em todas as regiões do nosso Estado Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que a participação em grupos reflexivos reduz de 60% para 2,5% as chances do homem repetir as agressões Blumenau foi um município pioneiro no país na instalação desse serviço Em 2004, antes mesmo da Lei Maria da Penha, o pesquisador e doutor em serviço social Ricardo Bortoli criou no município o primeiro grupo reflexivo para homens autores de violência Na época, a participação dos homens era voluntária Hoje, o juiz pode obrigar a participação, o que não livra o agressor de cumprir a pena no final do processo Até hoje, Bortoli está à frente deste trabalho em Blumenau e participou do evento na Assembleia Legislativa como debatedor Hoje a gente está com cinco grupos ativos Eles acontecem dentro do CREAS, da Prefeitura Municipal do Blumenau E desses cinco grupos tem aproximadamente 100 homens participando desses encontros semanais A gente acredita que não atender os homens denunciados para enfrentar o fenômeno da violência contra a mulher é o mesmo que secar o chão com a torneira aberta É necessário a gente poder pensar em ações que sejam inovadoras até mesmo porque o fenômeno da violência tem se mantido muito consolidado, eu diria O debate também contou com a participação do psicólogo e pesquisador Daniel Martins referência nacional em pesquisas de intervenções com homens autores de violência Ele é autor de um estudo que é o maior conjunto de dados sobre essas iniciativas no país O pesquisador quer que os grupos reflexivos não dependam mais da vontade de um governante para existir Atualmente eles são o que a gente chama de políticas de governo Eles se mantêm-se à vontade política e passam a ser política de Estado Passem a ser parte da estrutura estatal de proteção às mulheres e de transformação social Obrigado!